Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Bom, com esse vídeo que já tá aí a pergunta gigantesca no meu layout, qual é o meu Grace da RinoD, qual é o meu Grace preferido, né? Que muita gente está bem curiosa, pelo menos é o que anda acontecendo com as perguntas que estão sendo feitas no vídeo de resenha do Grace LaRose Sublime. Muita gente tá aí, qual é o Grace teu preferido? Então aqui estão os três e eu venho dizer aqui na ordem quais são os meus preferidos para tirar as dúvidas de vocês todas, tá bom? Então vamos lá, em terceiro lugar, o meu Grace preferido ficou o Grace tradicional. Esse daqui é mais fresco, levemente cítrico, um frutal mais cítrico, meio aquoso. Então em terceiro lugar, para dias quentes, cai super bem e eu deixo o meu Grace tradicional. Em segundo lugar, Grace Midnight. Essa explosão que até então era meu primeiríssimo lugar, caiu para a segunda posição, que é essa explosão doce de praliné, caramelo e baunilha. É um perfume noturno, festeiro, é um perfume para festa, gente. Por isso que ele é essa bombinha, mas é muito gostoso e se comporta super bem na minha pele, tá bom? E o vídeo está travando, como vocês já sabem, computador querendo se aposentar, então não liguem, tá bom? Próximo e em primeiríssimo lugar, Grace LaRose Sublime. Ele conquistou o meu coração e se tornou o primeiríssimo lugar dos meus preferidos da linha Rinode, dos Grace. Ficou essa maravilha aqui porque tem tudo a ver com o que eu gosto. Ele é um floral de rosas. Então, gente, super combina com o meu gosto e ele pegou a primeiríssima posição. Então é isso, gente. Nesse vídeo eu vim dizer para vocês quais são os meus, né, preferidos na ordem do terceiro até o primeiríssimo lugar. E ficou em terceiro lugar o Grace Tradicional, em segundo o Grace Midnight e em primeiríssimo lugar o Grace LaRose Sublime, tá bom? Para tirar todas as dúvidas de quem ainda tinha alguma dúvida de qual seria o meu preferido. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.